Everton Ribeiro, William, Ricardo Boulard, Mike, Domina, cruzamento, porte, subiu, Ricardo Boulard, voltou pra ele! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ricardo Boulard, número 31, cruzamento do Mike, o toque de coxa do Ricardo Boulard, bateu na trave e voltou pra ele! Impressionante, não acerta a cabeçada, mas a bola bate na coxa esquerda, vai na trave e volta pra Ricardo Boulard estufar a rede rubro-negra! Oito no segundo tempo, Ricardo Boulard faz o sexto gol dele no Campeonato Brasileiro e deixa o Cruzeiro mais líder do que nunca, 40 pontos no primeiro turno!